Bom, boa tarde, bom dia, então hoje a gente vai dar prosseguimento, a aula passada, essa semana a gente começou a falar sobre árvores, e árvores a gente viu que tem uma situação, quando ela degenera, não faz sentido a gente tê-la, e como é que a gente pode degenerar uma árvore? Bom, tem vários meios. Primeiro, quando a gente vai, deixa eu cancelar essa daqui e abrir esse outro aqui pra vocês entenderem. Primeiro, quando a gente, deixa eu alterar esse layout aqui pra poder ver todo mundo. Bom, então, primeiro, quando a gente faz uma inserção de valores, e quando eu falo a gente, não é a gente, o usuário, né? É, ordenada. Por quê? Ora, imagina se eu inserisse assim, ó, nessa ordem, tá? Quarenta e dois, quarenta e três, cinquenta e um, cinquenta e seis, sessenta e cinco, setenta e um, oitenta e seis, setenta e cinco, opa, é, oitenta e sete, noventa e quatro. Como é que ia ser a árvore? Exatamente assim, ó, uma linha só, né? O que que ia acontecer? Eu ia ter uma árvore degenerada e isso não é o ideal. Então, eu posso adivinhar que os dados que o cliente vai inserir já estão ordenados? Eu, enquanto desenvolvedor, posso ter acesso a essas informações? Não, não posso. Então, o que que a gente tem que tratar? Tem que lembrar que isso pode acontecer, né? Outra coisa seria, ah, ele inseriu os dados aqui todos, mas ele começou a apagar, remover, trinta e um, vinte e dois, trinta e sete, dezenove, dezoito, onze, dez, dezesseis. Ele removeu toda essa parte aqui e a tua árvore ficou degenerada. Cabe a você decidir o que que o usuário vai inserir ou remover? Não. Os dados não nos pertencem, não nós desenvolvedores. Então, eu tenho que pensar como é que eu faço para que, no momento que acontecer essas situações, eu possa ajustar o meu sistema ou minha base de dados para que continue eficiente. Esta é a pergunta, não pode ser, ah, estou só levando em consideração que o usuário vai fazer tudo direitinho conforme o que eu preconizei nos meus testes. Não, não é assim que funciona, por isso que é importante a gente sempre deixar a parte de testes para alguém que desconhece o desenvolvimento ou desconhece a técnica que você usou para desenvolver o teu sistema. Com isso, o que é que você ganha? Você vai ganhar na melhoria do próprio sistema que você tem. Ok? Tá? Bom. Continuando aqui. Então, olha só, como eu não sei isso e eu quero que eu tenha uma árvore equilibrada, qual é o mecanismo que eu tenho que fazer para avaliar essa árvore? Aí entram as questões de balanceamento, como é que eu considero essa árvore balanceada ou não. Tá? Então, a aula de hoje é isso. O professor, você ainda nem passou os algoritmos de iniciação, remoção e busca? Passei? Não é? Se vocês acham que eu não passei, depois a gente conversa. Vamos lá. Então, deixa eu parar aqui para começar a outra. Vamos lá. Então, a ideia hoje é a gente apresentar para vocês uma estrutura de dados que é uma árvore binária, é uma árvore binária de busca, mas é uma árvore binária de busca, onde ela tem esse dinamismo de considerar tanto a inserção... Vocês já viram que toda aula tem na mesma hora, né? É ligando. É porque são esses robozinhos da Oi, da Tim, da Claro, que eles vão ligar sempre na mesma hora. Então, tem esses algoritmos que tanto na inserção quanto na remoção, ele possa manter a árvore sempre equilibrada, sempre balanceada. Ou seja, que a altura do filho de um filho seja próxima ou equivalente à altura do outro filho. Com isso, eu posso ter uma árvore mais otimizada, ok? Então, vamos lá. Bom. Então, o desejo sempre vai ser... Manter, definir e manter uma árvore balanceada a uma altura média de log de N. Então, seja uma árvore baixa e cheia, ok? Bom. Então, precisamos de alguns conceitos. O que é uma árvore completamente balanceada? Aquela em que, para qualquer nó, suas sub-árvores esquerda e direita têm a mesma altura. Tá? Isso faz com que eu minimize o tempo médio de pesquisa e assuma uma distribuição uniforme das chaves. Agora, é possível sempre ter a mesma altura? Não. Por quê? Ah, eu vou inserir o primeiro elemento. Tá, beleza. A raiz. 43. Aí, insiro o segundo elemento. Quando eu insiri o segundo elemento, os dois filhos já estão com alturas diferentes. Concordam? Então, eu preciso entender isso. Gente, será que eu botei isso aqui para gravar? Botei. Então, é importante a gente entender isso. Então, completamente balanceada eu não vou ter. Mas eu vou ter uma árvore próxima a isso. Próxima do completamente balanceado. Porque manter essa árvore completamente balanceada após cada inserção fica muito caro. Então, por exemplo, para inserir a chave 1 nesta árvore, onde é que ela iria entrar? Ela iria entrar aqui, embaixo do 2. Certo? Uma árvore binária. Então, para inserir o 1 aqui e manter a árvore organizada, o trabalho ia ser esse aqui, ó. Né? Você vê que eu vou ter o 4 vindo para cá, o 3 vindo para filho de 2, o 1 para filho de 2, o 6 sendo pai de 5 e de 7 e assim sucessivamente. Então, eu ia fazer uma mudança muito grande nesta estrutura. Então, quando é que é muito caro? Muito caro é quando a minha árvore está quase completa. E eu vou inserir um cara do outro lado, lascou-se, mano. Então, esses caras aqui, o Adelson, Velsky e Landis, construíram uma árvore de altura equilibrada. Com isso, as operações de busca, inserção e remoção, elas podem ser efetuadas na ordem logarítmica. Por quê? Uma árvore balanceada, para eles, não é uma completamente balanceada. Uma árvore balanceada nunca será 45% mais alta que a correspondente árvore perfeitamente balanceada. Por quê? Onde que eles chegam nesses valores? Simples. Deixa eu voltar aqui. Olha só. Olha para isso aqui. Tá? Nesta árvore. O último nó, desculpa, o último nível, aqui no nível 0, 1, 2, tem mais elementos do que os outros níveis. Todos juntos. Essa é uma característica da árvore binária. Balanceada, obviamente. Então, aqui eu tenho um pouco mais de 50% da minha árvore. E aqui eu vou ter um pouco menos de 50%. O que ele está dizendo é que uma árvore balanceada, para o caso deles, ela vai ter uma diferença de até um nível, em relação a uma árvore completamente balanceada. Então, se é uma diferença de até um nível, esse nível vai ser aproximadamente 45% do total da minha árvore. Então, por isso que ele está dizendo, 45% mais alta. Enfim. Tá? Então, uma árvore perfeitamente balanceada, Se, para cada nó, os números de suas sub-árvores diferem no máximo de uma unidade. Então, tem aqui, esta árvore tem uma unidade, um nó. Esta árvore tem dois nós. Esta tem três. Esta tem quatro. Esta tem cinco. Certo? Esta árvore tem seis. Esta árvore tem sete. Só essas árvores aqui são perfeitamente balanceadas. Então, vejam. Se os números das suas sub-árvores, ou as alturas das suas sub-árvores, diferem no máximo de uma unidade. Então, esta diferença é chamada de fator de balanceamento. Então, o fator de balanceamento é a diferença da altura da sub-árvore esquerda menos a diferença da altura da sub-árvore direita. No caso da AVL, o que eu tenho que notar? Se o fator de balanceamento é zero, significa que as duas sub-árvores têm a mesma altura. Se o fator de balanceamento é positivo, significa que a árvore da esquerda é mais alta que a da direita. Se o fator de balanceamento é negativo, significa que a árvore da direita é mais alta que a árvore da esquerda. E, dependendo do resultado desta conta aqui, eu vou precisar fazer ajustes. Que tipo de ajustes? Nós vamos ver que são quatro tipos de ajustes. Então, a vantagem de uma árvore AVL sobre uma degenerada está na maior eficiência das operações de busca. E a gente vê que, para fazer inserção, eu tenho que executar uma busca. Para fazer uma remoção, eu tenho que executar uma busca. Para fazer uma impressão, aí eu não preciso, né? Total, né? Bom. Então, se a altura da árvore AVL é bem menor do que uma degenerada, o número necessário de comparações diminui sensivelmente. Por exemplo, numa árvore degenerada de 10 mil nós, são necessárias, em média, 5 mil comparações na busca. Numa AVL, com o mesmo número de nós, essa média baixa para 14. é um ganho significativo. Mas, professor, eu vou ter 10 mil nós? Foi no primeiro dia de aula que eu falei para vocês. A partir de hoje, vocês não vão mais considerar 3, 10, 20, 30 elementos. Isso aí ficou no passado. Agora, vocês têm que considerar aí, 5 mil, 10 mil, 100 mil, 200 mil. Com esses dados, é que são mais reais na vida de vocês. 1 peta de dados, 1 tera de dados, 1 giga de dados, não é 2k, é 2, 20 bytes, né? É 1 mega, 2 megas, 1 giga, é disso que a gente está falando. Ok? Ok? Então, a solução é adotar um algoritmo que a cada movimento de inserção ou remoção faça as correções necessárias para manter sempre a árvore como uma árvore balanceada, uma árvore AVL. E o que é uma árvore balanceada AVL? Qualquer nó tenha o fator de balanceamento em módulo menor ou igual a 1. Então, ele vai variar de menos 1, 0 e 1. 2 já está desbalanceado. Menos 2 já está desbalanceado. lembrando que este fator de balanceamento o que é? É a diferença das alturas das sub-árvores direita e esquerda. Então, é a altura da sub-árvore direita esquerda menos a altura da sub-árvore direita. Ok? Tudo bem até aí? alguma dúvida? Posso ir seguindo? Então, não havendo manifestações, eu vou seguindo. Tá? Lembrando que façam igual o Tiago. ele tem dúvida, ele levanta na hora e tenta tirar dúvida. Pode ser que eu não tire a dúvida dele na hora, mas ele já fez eu parar para pensar, para explicar de outro jeito. Só falo porque ele está aí, né? Só falo bem dele porque ele está aí, porque se eu não estivesse, ia falar outras coisas. Bom, então, uma árvore AVL é definida como? Considere que uma árvore vazia é uma árvore AVL. Se T é uma árvore binária cujas sub-árvores direita e esquerda são L e R de left e right e T e de tree, né? T será uma árvore AVL contanto que L e R também sejam árvores AVL. E para elas serem AVL, significa que a altura da sub-árvore esquerda menos a altura da sub-árvore direita em módulo tem que ser igual ou menor do que 1. Como é em módulo, tá? É desconsiderado neste caso o o sinal, né? Bom, então, como é que eu calculo o fator de balanceamento? vamos olhar, certo? Então, aonde que a gente olha? De baixo para cima, das folhas para a raiz. Opa! Onde foi que eu vi isso, professor? Caminhamento pós-fixado. visita filho de esquerda, depois filho de direita para depois chegar no central. Lembra? Aula de caminhamento? Caminhamento pós-fixado. Filho esquerda, filho direita, central. bom, então, a altura desta árvore aqui, se ela é folha, o fator de balanceamento dela vai ser o que? Zero do filho mais zero do, menos zero do outro filho, o fator de balanceamento é zero, que é a diferença de altura. o fator de balanceamento do outro filho aqui, que estou apontando, quanto é? Zero também. O fator de balanceamento do pai, quanto é? Zero, porque a diferença é de um menos um, um menos um dá zero. Quanto é o fator de balanceamento desse aqui? Zero, porque é zero menos zero, também é zero. e o fator de balanceamento desse aqui? Ah, esse aqui tem a altura dois, esse aqui tem a altura um, dois menos um, um. Então, o fator de balanceamento aqui é um. Ok? Então, vamos para cá agora. Tem filho? Tem, tem filho, tem, tem filho, tem, tem filho, não. Fator de balanceamento, zero. fator de balanceamento, zero. Fator de balanceamento, um menos um, zero. Fator de balanceamento, zero. 0. Fator de balanceamento, 1, 2, menos 1, 2, menos 1, 1, positivo. Fator de balanceamento, tem filho, fator de balanceamento, não tem filho, é 0. Fator de balanceamento, tem outro filho, fator de balanceamento, 0, fator de balanceamento, 1, menos 1, 0. Fator de balanceamento, 1, menos 2, menos 1, 1, menos 2, menos 1. Fator de balanceamento, 3, menos 3, menos 3, 0. E o fator de balanceamento aqui? 3, menos 4, menos 1. Logo, como todos os nós possuem fator de balanceamento entre menos 1 e 1, esta é uma árvore binária de busca AVL. Eu não estou aqui considerando qual é a chave, certo? Só o fator de balanceamento. Por isso que eu estou enfatizando que é uma árvore binária de busca, ou seja, segue as regras da árvore binária de busca, que a gente viu na aula passada. 0, 1 ou 2 filhos, filhos, chaves menores ficam à direita, à esquerda, chave maior à direita, não há repetição de chaves. Estas são as regras da árvore binária de busca. E de uma AVL, é uma árvore binária de busca, mais o fator de balanceamento, que deve ser entre 0, entre menos 1 e 1. Tudo bem? Então, fator 0 indica que as duas sub-árvores são iguais. Fator mais 1, positivo, indica que a sub-árvore esquerda é maior do que a direita. E fator negativo, indica que a altura da sub-árvore esquerda é menor do que a direita. Não é a quantidade de nós, tá, gente? É a altura. Perguntas. Então, como é que a gente mantém uma árvore AVL? Então, qual é a condição? Vamos voltar lá ao que ele tá dizendo. A solução é adotar um algoritmo que, a cada inserção ou remoção, faça-se as correções necessárias. Então, pra eu montar uma árvore AVL, eu tenho que olhar que a cada nó, a cada vez que a gente incluir o nó, a árvore tem que ser mantida equilibrada, né? Claro que, ao inserir um nó, um novo nó Q, pode ser que haja um desequilíbrio. Por exemplo, se eu inserir um elemento aqui, ó, lá no finalzinho, ou aqui, ó, tá? Então, pego aqui esse cara, vou inserir um elemento aqui. Vamos olhar. O que que vai acontecer? Então, a altura aqui é zero, aqui é um. Então, o fator de balanceamento aqui é menos um, certo? Tô inserindo aqui, ó, tá? Deixar aí o ponteiro. Então, o fator de balanceamento aqui é menos um. E o fator de balanceamento aqui é zero. E o fator de balanceamento aqui vai ser dois, menos um, um. Tá tudo bem. E o fator de balanceamento aqui vai ser um, menos um, dois, três. Lembra que a altura da árvore equivale ao maior caminho da raiz até a folha? Então, esta árvore tem a altura um, dois, três. Três. Então, um menos três, menos dois. Então, a inserção de um nó neste elemento causou um desbalanceamento aqui, neste nó. E neste nó aqui, professor? Não. Porque ela vai ficar menos um. E neste nó? Neste nó também. Na raiz também. Vai ficar menos dois. Aumentei aqui. Ficou este nó desbalanceado. O nó que tinha menos um foi para menos dois. O nó que tinha zero foi para menos um. O nó que tinha menos um foi para menos dois. O nó que tinha zero foi para menos um. O nó que tinha zero foi para menos um. Mas isso aqui não está desbalanceado. Está desbalanceado. Este nó é este nó, perfeito? Então, ao inserir, eu preciso restaurar a propriedade da árvore. Então, neste caso, P é o nó mais próximo das folhas, que se tornou desbalanceado, e estará no caminho da raiz a Q. Então, P, aqui eu inseri o quê? P é o nó mais próximo das folhas, e está no caminho entre a raiz e o Q, incluindo a raiz. Entre a raiz e o Q, eu tenho o P, que é o nó que está desbalanceado. Tudo bem? Posso seguir? Fala, Tiago. Neste caso aí, só ia fazer o rebalanceamento do nó P, não da árvore inteira. Exatamente, exatamente, tá? Então, a gente vai ajustar esta árvore aqui, ok? A gente vai ajustar esta árvore aqui, ó. Professor, essa árvore é velha, ela é necessariamente ordenada? Ou é só aquela ordenação de maior para a direita e menor para a esquerda? É uma árvore binária de busca. Fala, Gustavo. Eu estava aqui meio que pensando, então, para ter uma árvore toda no perfeito, para a balanceada a ser perfeito, teria que ter um número ímpar de elementos no negócio, né? Para ter toda a balanceada? Não. Não. Para a AVL, o fator de balanceamento, ela pode ser menos 1, 0 e 1. Então, por exemplo, se eu pegar esta árvore aqui, ó, ela tem três elementos, certo? Mas esta árvore aqui, ó, ela tem um, três, quatro, cinco. Mas se eu tiver mais outro elemento aqui, ó, vamos pegar esta árvore aqui, ó, tá? Ela tem um, dois, três, quatro, cinco. Mas se eu colocar mais um aqui, vai continuar balanceada. E ela vai ter seis elementos, tá? Foi só coincidência, tá? Bom. Então, este nó P, que é este cara aqui, ó, tá? Ele vai ser chamado de raiz da transformação. Então, essa transformação, a gente chama de rotação. E são quatro rotações. Duas para a direita e duas para a esquerda. A partir daquela do nó P lá. A partir do nó P, eu posso executar quatro tipos de operações. Que são, rotação simples à direita, rotação dupla à direita. Rotação simples à esquerda, rotação dupla à esquerda. Quando eu faço isso, No momento que eu aplico uma rotação, Eu tenho que lembrar que, Nesta rotação, A árvore continua sendo uma árvore binária de busca. Então, eu tenho que lembrar disso. Professor, então, qual é a rotação que eu vou usar? Vai depender de quê? Vai depender do fator de balanceamento Da raiz da transformação E do fator de balanceamento De um dos filhos da rotação. Qual dos filhos? Depende. Vamos olhar. Ora, Se este cara aqui está com menos dois, Significa que o filho da direita está maior. Qual é o objetivo da rotação? Diminuir a diferença entre a altura do filho esquerdo Para o filho direito. Então, se o filho direito está com mais, Está maior, O que eu tenho que fazer? Aumentar o filho esquerdo E diminuir o filho direito. Então, neste caso, Eu vou ter que olhar Para o filho Cuja árvore gerou o problema. Então, eu olho para a raiz E para o filho. O fator de balanceamento. Ok? Então, A nossa árvore Então, ela vai ter lá A chave de busca O fator de balanceamento E os E os filhos Direito e esquerdo. Tá? Então, Rotação dupla A direita Rotação Rotação simples A direita Rotação simples Opa! A esquerda A direita Rotação dupla A A direita Rotação dupla A esquerda Bom A gente vai ver Cada uma delas Agora Tá? Vamos lá Bom Ixi Se o fator de balanceamento É positivo Eu vou rotacionar para a direita Aqui vai aparecer Se o fator de balanceamento É negativo Eu vou rotacionar no sentido Da esquerda Ou seja Ou seja Eu vou diminuir a altura Do 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 filho Direito E aumentar A altura do filho Esquerdo Bom Se a raiz Não é a raiz É a raiz de transformação Com o fator de balanceamento Dois ou menos dois Porque até um e menos um Está tudo bem Tá? Se na direção Que onde houve a inserção Então Aqui nesse caso Aqui Nós inserimos aqui A direção que houve a inserção Foi a direita Tá? Então Se houver com o mesmo sinal Ou seja O pai Raiz É fator de balanceamento Dois Eu Filho É fator de balanceamento Positivo Um Tá? Ou O pai É fator de balanceamento Menos dois Eu Filho Fator de balanceamento Menos um Neste caso É uma rotação Simples Certo? Se houver Uma troca De sinais É uma rotação Dupla Ixi Professor Como é que faz? Bom Deixa eu começar Com a rotação Dupla Direita Rotação Simples A esquerda Vou fazer Da esquerda Porque eu dei o exemplo Da esquerda Deve ter começado Com o exemplo Da direita Mas tudo bem Né? A gente viu Que o P Ficou menos dois Certo? Aí tinha um filho E a gente Tinha outro filho aqui E a gente Seria o aqui Ó Certo? Embaixo do T2 Também está errado Mas tudo bem Tá? A gente inseriu Tanto faz Deixa eu voltar Que é melhor Que vocês vão entender melhor Então Vamos lá Então Quando eu faço isso Significa que Em algum momento De U U Tá desequilibrado Mas se for uma rotação Simples O que que vai acontecer? Quem é o filho Pra isso aqui Tá desequilibrado E é na Na posição do U Certo? Então isso aqui é positivo Tá? Dois E Se isso aqui Também tem o mesmo sinal Pra ser Simples Isso aqui também Tá positivo Certo? Então Se eu tenho Positivo E positivo Este cara Tem uma altura T1 Tem uma altura Maior que T2 Concordam comigo? Pelo menos em 1 Porque Vai ficar 1 Menos 0 Vai dar 1 Pode ficar 2 Menos 1 Vai dar 1 Pode ficar 5 5 menos 4 Vai dar 1 Então eu não sei Qual é a altura De T1 Não me interessa Só me interessa A diferença De altura Então o que eu vou fazer Olha Olha Olhando aqui Do outro lado Do outro lado Estou aumentando Desse lado Estou diminuindo Do lado Do lado esquerdo Então o que eu vou fazer Então o que eu vou fazer Vou fazer uma rotação De tal forma Que a diferença Entre Essas alturas Seja igual Então o que que vai acontecer Nesta rotação O Vai estar aqui Esta é a diferença Vamos supor que fosse 2 Menos 1 Certo? Então aqui T Tem altura 2 T1 Tem altura 2 T2 Tem altura 1 E T3 Tem altura 1 Por que? Se isso aqui Tinha altura 1 Aqui fosse 2 Menos 1 Ia dar 1 positivo Só que agora Virou 3 3 Menos 1 Deu 2 Então Suposição Tá? É uma suposição Porque eu não sei Eu nem preciso saber Qual é a altura De T1 Tá? Então estou supondo Que ele tenha Uma altura 2 E se está Uma altura 1 E o T3 Altura 1 Só para facilitar A didática Bom Então T1 Vai continuar Tendo altura 2 E esse cara aqui Vai ter altura Quanto? 2 Porque T2 Tem altura 1 Este cara T3 Tem altura 1 Este cara Tem altura 2 Então se ele Tem altura 2 Este cara Tem altura 2 Ultra balanceado Supondo Didaticamente falando Eu só sei Que T1 Tem uma altura Maior Do que T2 Quanto maior? Maior em 1 Eu só sei Que esta rede Esta rede Esta árvore U Tem altura Maior Do que T3 Em 2 Certo? E eu estou colocando valores Só para exemplificar Então a rotação Ela vai ser Uma rotação simples A direita Ou seja Eu estou Transformando a minha árvore Em direita Para a direita Como é que eu faço isso? Bom Eu também não sei Qual é a altura Dos filhos de P Não me interessa Tá? Então aqui eu tenho Três pontinhos Não me interessa Eu vou pegar Um Ponteiro auxiliar Apontando para P Eu vou pegar Um ponteiro auxiliar Apontando para U Tá? Depois Como eu tenho Dois ponteiros Apontando para o mesmo Endereço Tá vendo aqui? Eu tenho o ponteiro auxiliar E o ponteiro P Apontando para U P Filho direito Filho esquerdo Tá? Eu posso Trocar Este ponteiro Aqui P Filho esquerda Para Apontar para U Filho direito Filho direito Como eu tenho Dois ponteiros Apontando para T2 Eu posso Trocar Que é Pegar O Filho direito E apontar para P Certo? Só para Ficar mais Então eu peguei Este ponteiro Aqui Apontei para P Agora eu tenho Dois ponteiros Apontando para P Então eu posso Pegar este ponteiro Auxiliar E apontar para Auxiliar de U Pronto Feito a mágica Então são quantos Passos? Um Dois Três Quatro Cinco Cinco Linhas Em cinco Linhas A gente Muda O Ponteiro Faz a rotação Fala Filipe Estou entendendo Duas coisas A primeira É O pai Do P Nesse caso Ele ainda está Apontando para P Não Não Foi o momento Que a gente fez Essa mudança Aqui Neste momento Mas estes dois Não são auxiliares Só? São auxiliares Então vamos lá Quando eu devolver Quando eu devolver Este cara Retorna esta árvore Aqui Opa Cadê? Peraí Quando eu Retornar Esta árvore Aqui Retorna A P Aí o pai Do P Né? O O pai Do P Ponteiro Lá Que está Apontando Vai receber Esta árvore Aqui Ó Quando ele Fizer Isso Quando eu Fizer O return Quando eu Fizer Aqui Embaixo Return A de P Ou retorne A de U Pronto Ah tá Entendi Aí ele Vai apontar Para o que Eu quero Aí ele Chama Esta função Numa atribuição Então Né? Entendi Entendeu? Então aqui Eu dou Um return Aí ele Vai retornar Exatamente Para o Pai Ponto Filho Que chamou Lá Ok? Ok Por isso Por isso Que Cada função Deve fazer Só Uma Coisa Executar Uma Tarefa Porque com Isso Quando eu Passar O Ponteiro Né? De volta Então ele Vai receber Lá uma Operação De ponteiro Fiz toda Operação De ponteiro E vai receber De volta Ponto Então Por exemplo Eu tenho Esta árvore Aqui Tá? Aí lá No meio Do caminho Eu inseri O 4 Quando eu Inseri O 4 Não sei Se vocês Estão Conseguindo Enxergar O 5 Passou A ter Fator De balanceamento 1 É o que Está Embaixo O 14 Fator De balanceamento 0 O 10 Fator De balanceamento 1 Mais O 15 Que tinha Fator De balanceamento 1 Passou Para ser 2 Tá? E o 26 Também Tem fator De balanceamento 1 Passou Para ser 2 Qual Dos dois Eu vou Pegar O 15 Como é que Eu faço Isso? Bom Eu posso Fazer Assim Na Hora Da inserção Onde eu estou Buscando Só Uma Dica Eu vou Descendo Opa É para A esquerda É para A esquerda Que eu estou Descendo Então Eu vou Procurar Os caras Que já São 1 Porque Eu sei Que vai Alterar E eu vou Guardar Exatamente O cara Que é 1 Ou O cara Que é Menos 1 Esses caras Eu tenho Que Guardar Temporariamente Porque quando Eu voltar Eu vou Voltar A árvore E dizer Tem um Cara Que possivelmente Desbalanceou Isso Já é Uma Uma Visão Smart Né Um Algoritmo Mais Inteligente Mas Enfim Se eu Não Fizer Isso O que Eu vou Fazer Eu vou Ter que Olhar De novo Esse Caminho Para Descobrir Qual É O que Desbalanceou Mas Eu já Percorri Eu já Sei Qual Foi O que Desbalanceou Já Passei Por Ele Eu só Não Me Atentei Que Era Ele Então Neste Caso Aqui O 15 Foi Desbalanceado Então O que Eu tenho Eu tenho O 15 O 10 O 20 Estou fazendo O mesmo esquema Tá O T1 É este 5 E o 4 O T2 É o 34 É o 14 Tá O T3 É o 20 E o P É o 12 Quando Eu for Chamar Eu vou Chamar O que 26 Filho Esquerdo Fazendo Fazendo a rotação 26 Filho Esquerdo Vai apontar Para Este Cara Só que eu tenho que ter um ponteiro Apontando Para cá Porque senão eu vou perder Para Para eu trocar um ponteiro de lugar Eu tenho que apontar Tem que ter dois ponteiros apontando para ele Então Faço o processo E o 26 Filho Esquerdo Vai Receber Esta outra Árvore Aqui Modificado Isso é mágica Profissional Isso é ponteiro Tá A rotação Simples À esquerda Ela é semelhante Só que aqui No caso T3 É que está Aumentado Né Então Ela é um espelhamento T3 É o que está Aumentado Ele é o que vai subir E Tudo se dá normal Processo é o mesmo Ponteiro Para Para a raiz Outro ponteiro Para o filho Direito Aí eu troco O p filho Direito Para o Filho Esquerdo Troco o Filho Esquerdo Para A p E Troco A p Para U Perguntas Perguntas Era para ter Não era para ter aparecido Isso aqui não Mas enfim Exemplo Mostrar as rotações Necessárias Para a inserção Nessa árvore Lembra que eu falei Olha Quando você insere Valores que já são Mais ou menos Ordenados Você vai ter um problema Muito sério Na sua árvore binária Na sua árvore binária De busca Certo Então isso vai levar você A ter uma Necessidade De Fazer rotações Então Inserir o 3 Beleza Fator de balanceamento Zero Inserir O 2 O 2 tem fator de balanceamento Zero O 3 tem fator de balanceamento 1 Inserir o 1 Opa Está vendo Se eu guardar já o 3 Eu já sei que ele vai alterar O fator de balanceamento Se é o filho esquerdo Né Então O 2 Fator de balanceamento 1 E o 1 Fator de balanceamento Zero Opa Positivo Com positivo Rotação Simples Rotação Simples O 3 Desce Para o filho Do 2 E o 2 Vira A nova Raiz Beleza Aí eu vou 2 1 3 0 Então Qualquer um que eu vou inserir Não vai alterar minha árvore Então 4 Então 4 Então 4 É maior do que 3 É maior do que 3 É maior do que 3 Então alterou o 4 Alterou o 3 E alterou aqui o menos 2 E alterou aqui o menos 2 Então neste caso Negativo com negativo O fator de rotação simples à esquerda Vou rotacionar para a esquerda Vou rotacionar para a esquerda O 4 Vai ser o pai O novo pai O 3 Vai ser o filho Esquerdo De 4 E o 5 Continua sendo o filho direito Então está aqui A árvore Rotacionada Vou inserir o 6 Opa De novo Encontrei este cara aqui com menos 1 6 é para cá Então possivelmente Este cara aqui vai ser desbalanceado Então se ele vai ser desbalanceado O que vai acontecer? A inserção do 6 Vai gerar esta árvore aqui Negativo com negativo Rotação simples à esquerda Rotação simples à esquerda Vai fazer com que o 4 suba Este cara vire filho esquerdo De 4 O 2 vira filho esquerdo De 4 E o 3 vira filho direito De 2 E o resto é igual Tá? Então 4 virou Pai Pai esquerdo Então filho esquerdo 2 virou filho esquerdo De 4 E o 3 virou filho direito De 4 Com isso O fator de balanceamento Está ok E o 7? Bom Está aqui a árvore Eu vou inserir o 7 De novo O 5 O 5 O 6 E o 7 Ora Quando eu for encontrar o 7 Eu já vou passar por esse 5 Que é menos 1 Então já sei o que vai acontecer Vai Se ele for direito Vai aumentar Então Esse cara É o É a possível chave Que eu vou ter que alterar Achei Beleza Então Rotação Negativo Com negativo Rotação Simples A direita Rotacionei Simples A direita E eu tenho A minha árvore Professor Praticamente A cada inserção Você fez uma rotação É É o custo Tá? Obviamente Que Quanto mais espaço A minha árvore tiver Menos Eu vou fazer rotação Então Por exemplo Eu vou inserir um elemento aqui Eu posso inserir Porque aqui eu tenho 1 2 3 4 5 6 7 8 Espaços Então Possivelmente Eu tenho uma chance Grande De não ter que Ficar rotacionando Depende Se eu for ser em ordem Ordem numérica Vai dar trabalho Bom Exercícios para vocês 1 Que eu quero que vocês façam agora Mostrar as rotações necessárias Para a construção Da seguinte árvore A V 5 4 3 6 7 8 Ah Eu já sei que ela vai precisar De rotação Por quê? Ora Porque eu tenho lá 6 7 8 Eu tenho 5 4 3 São números que já estão ordenados Seja crescente ou decrescente Isso aqui A gente já fez Está lá embaixo Está lá atrás Implemento de procedimento Calcular o fator de balanceamento Para calcular Não é para fazer a rotação É para calcular o fator de balanceamento E aí Implemento de procedimento Que percorra a árvore Imprima O fator de balanceamento De cada nó Em uma ordem Infixada Onde N É a chave Do nó da raiz Da subárvore Está errado aqui E FB É o fator de balanceamento Implemento de procedimento De rotação simples Ok? Perguntas? Perguntas?